foi usar o secador e ele desligou hoje a gente vai explicar o que é que aconteceu esse é o canal em manutenção eu sou a talita e eu tô com quem o cláudio cláudio o que acontece que toda vez que eu vou usar o secador eu ligo o secador e na hora que eu tô secando esse cabelo liso ele desliga quando você liga seu secador numa tomada e você percebe que parou desligou o seu disjuntor se o seu disjuntor que é esse equipamento tá ele desliga lá dentro do seu quadro pode estar acontecendo o que com sua residência a sua rede está sobrecarregada o que quer dizer isso a sua geladeira o seu micro-ondas tá tudo ligado em uma rede só e essa rede tem que ser distribuída se acontece isso e você liga o seu secador que tem que é um aparelho com bastante watts tá 500 mil watts você pode estar sobrecarregando o seu disjuntor não é meu cabelo que é ruim isso com certeza não tá então vai acabar desligando o seu disjuntor porque essa rede não foi dimensionada para esse tipo de coisa ligado tudo ao mesmo tempo que você pode fazer é de repente trocar de tomada mas também pode não ser viável que o seu espelho está num lugar específico né então você vai ter que fazer para resolver esse problema se você resolver manter todos os seus equipamentos ligados para você fazer seu cabelo porque você não pode substituir o disjuntor e permanecer com o mesmo cabo porque você não pode alterar a especificação dele para maior se o seu cabo não vai suportar você vai estar correndo risco dessa instalação toda poder até pegar fogo ok então assim chama um profissional substitua todos os cabos daquela rede dimensiona um disjuntor um pouco maior e você vai estar com problema resolvido e esse fio aonde é que a gente pode encontrar cláudio esse fio disjuntor todo esse equipamento materiais elétricos cabos disjuntores contatoras você pode estar encontrando aonde elastoboro shop da manutenção esse é o canal em manutenção se você gostou se inscreve no nosso canal ativa o sininho ou mande suas dúvidas para a gente gravar o vídeo e aí